Música Então esse foi o resultado Da minha geladeira limpa Aqui tá um pouco amarelo Por conta do adesivo Marcas de adesivo Mas aqui no pegador Tá super limpo Aqui também Onde fica a marquinha de dedo Limpei também o congelador E dentro dela Vou estar mostrando a vocês Hoje foi dia de faxina Na geladeira Limpei o congelador Como vocês estão vendo Aqui tem embaçado Porque já pegou gelo Já gelou Inclusive Mas tá tudo bem limpinho Tá bom Limpei Já até congelou um pouco Limpei aqui Limpei lá atrás Limpei aqui também Freezer Tá super limpo Aqui ali é fígado Batata frita Batata pra fritar no caso Água Tapioca E aqui é linguiça Tá bom? Limpei esse lado aqui também Adição nuggets E limpei aqui embaixo E limpei aqui embaixo Vocês lembram que na foto Aqui tava super sujo Porque aqui Meu esposo deixou derramar a Coca-Cola Então tava super sujo Mas É Tá brilhando Tá bem limpinho Limpei aqui embaixo também Aqui Limpei as prateleiras Então tá super limpo Aqui a água Gente eu nem gosto dessa maionese aqui né Tem duas aqui Que eu vou puxar a gaveta pra mostrar Tá bem limpinho Tá vendo? Bem limpinho Eu nem gosto dessa maionese né Ela É ótima Muito boa E ficou assim A limpeza Na minha geladeira Assim Aqui do lado também As gavetas tirei Pra lavar Lavei tudinho Gente quem nunca né Guarda esses Negocinhos que vem Ui até caiu Que vem lanche Mas aqui tá super bem limpinho E é isso meus amores Essa foi A faxina É Da minha geladeira Espero que vocês tenham gostado E um forte abraço Então meus amores Eu peço perdão Que eu esqueci de gravar o processo da limpeza E só mostrei o resultado final Tá ok?